Agora você confere um evento maravilhoso da Coach Ribeirão Preto, um evento lindo, com gente animada. Eu estou aqui com a Luciana, evento maravilhoso. Maravilhoso, a gente feliz de poder inaugurar a Coach, que a gente abriu em janeiro, mas até agora não podemos inaugurar. E agora a gente podendo fazer essa inauguração com o show da Mariana Rios e com tanta gente bonita aqui com a gente, tanta gente especial. E muita gratidão por tudo isso que tem sido para nós, né? A queridinha Coach chegando em Ribeirão para arrasar. Agora a gente realmente inaugura com essa vibe incrível em novembro, com essa coleção que é a Print Week, cheia de cor, cheia de energia, a estamparia incrível. Olha, tem que vir conferir, a loja está linda, 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 vale muito a pena. Os tons, as estampas, enfim, essa inauguração linda que traz tanta coisa nova para nós, né, Lelinha? Com a maravilhosa Mariana Rios. Mari, que prazer é estar com você nessa noite linda. Conta para a gente da Mari, da relação com a Coach, deste evento hoje que você traz aí um grande show. O prazer é meu estar aqui com você, aqui com esse pessoal de Ribeirão Preto, que é uma cidade que eu gosto muito. Eu tenho família que mora aqui, eu sou daqui de perto, né? Eu sou de Araxá, estão três horinhas. Eu tenho uma ligação muito forte com o Ribeirão, estou muito feliz em estar aqui hoje, muito feliz em estar prestigiando esse, em prestigiar esse evento da Coach. E a Coach é uma marca, a marca do meu coração, assim, eu tenho uma relação desde adolescente com a marca e de querer, acho que todo mundo deseja ter uma peça da Coach, pelo menos alguma coleção da Coach, porque sempre a gente viu os desfiles, tudo muito incrível, passando por diversos universos, assim, então é uma marca que eu me sinto muito feliz e privilegiada de poder representar, de poder simplesmente estar aqui hoje, ainda mais fazendo esse show, que é um show acústico, é um show super especial. Então eu estou com o pessoal da minha banda, que é de Araxá, então eles vieram pra cá e a gente vai fazer dessa noite uma noite incrível. Quando eu estou num palco, quando eu canto, realmente é diferente, porque eu sinto que essa é a minha essência. Eu comecei a cantar, eu tinha sete anos de idade, profissionalmente, então eu acho que o palco é um lugar diferenciado pra mim. Que legal, você é diferenciada, você é especial, prazer tê-la aqui. E agora com o seu show? Vamos embora, vamos lá. Tá demais a loja, nossa, estão de parabéns, ficou tudo lindo. Eu adoro estampas, acho super diferente, gosto bastante. E agora eu estou aqui com a Mamis, maravilhosa de coach. De coach, essa marca tão bonita, que na verdade estava aberta, mas agora está inaugurada. Uma marca alegre, cheia de vida, cheia de alegria, com todo o borogodó do Brasil. É isso mesmo, todas nós vestidas de coach, comemorando esse dia tão bacana, que não foi possível acontecer antes, porque estávamos num momento que não podíamos ter festas e eventos, mas agora é comemorar e curtir a nova coach Ribeirão Preto. Exatamente, a nova coach Ribeirão Preto, que está aqui na João Penteado, 740, vizinha da Louvre. Olha, está um deslumbre maravilhoso, um colorido muito alto astral. Estamos aqui curtindo, tudo lindo, muito colorido, um povo bonito, uma mulherada bonita. Adoro aqui, adoro a loja e só compro aqui porque acho a coach incrível, adoro o pessoal da loja, então sou cliente VIP daqui. Coach para mim, assim, é a nova, é o novo xodó nosso que está começando, mas eu amo a coleção da Disney, sou apaixonada na coleção da Disney. Super divertida, todo mundo gosta, as crianças gostam, os adultos, os mais velhos, é uma coleção para toda a faixa etária de idade. Amei a coleção, maravilhosa. A coleção está super colorida, super verão, um astral, assim, né? Lindo um up e a festa, né? Linda também, a lua arrasou, toda a equipe, maravilhosa. Coaching, como sempre, ela está adiantada, eu falo, né? A gente está vendendo o verão que é colorido, com estamparia. Já vem o outono, que hoje a gente no showroom já vende o outono. Já vem o outono com a mesma pegada de colorida, de estampa, com looks prontos, muita estampa de flor, de fruta. Todas as roupas são alegres, todas as roupas com muita cor, muita vida, e é o verão da gente, a Colt, é isso, gente. Ai, está tudo maravilhoso, essa coleção está incrível, tem tantas cores, eu estou apaixonada por todas as roupas, está maravilhoso. Tuz, a gente está aqui nesse evento, já coincidiu com o lançamento da Print Week, então, que é o momento que a gente está celebrando a estamparia da Colt, que é tão importante para a marca. A Mari, ela é super parceira da marca, tanto que ela já sempre fala, né, que ela ama a marca desde pequena, e hoje está sendo uma das embaixadoras da Colt, nesse evento é muito importante. Então, a Mari é super especial, ela é a cara da marca, ela veste a marca, então, não podia ser outra pessoa, senão ela. Uma atriz linda, maravilhosa, ainda com um super show que ela fez, então, acho que casou tudo perfeito.